Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo Certo Galera. No vídeo de hoje eu irei te ensinar uma das estratégias mais assertivas que você verá no vídeo de hoje. Galera, essa é uma estratégia muito top e é impossível de você não acertar com essa estratégia, cara. Porém, é claro que não é 100%. Só existe uma estratégia, uma coisa 100% que é a arbitragem. Cara, arbitragem é 100%, então só existe arbitragem 100%, nem uma outra estratégia é 100% além da arbitragem. Mas essa estratégia é uma estratégia muito assertiva, galera, e é muito difícil você perder utilizando essa estratégia. No vídeo de hoje eu irei te ensinar essa estratégia que é bastante, bastante, bastante top e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa estratégia. Então fique comigo até o final do vídeo para vocês entenderem como é que funciona a estratégia e passar a ser lucrativo todos os dias na Beta365. Antes de começar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações que o canal está com a meta de bater 3 mil inscritos. E também porque todos os dias, sempre na hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal, beleza? O aplicativo Koki está distribuindo R$ 6,00 totalmente grátis, cara. É isso mesmo, R$ 6,00 totalmente grátis. Vocês vão estar ganhando, galera, R$ 6,00 totalmente grátis no cadastro, sem depósito, totalmente grátis. O aplicativo Koki é um aplicativo de aposta. Nele você tem diversos tipos de apostas, nele você tem diversas opções de apostas, como roleta, tem o joguinho também do mais que você pode estar lá apostando e ganhando muita grana. Então corre aí, cara. Você que quer ganhar uma renda extra aí, essa é uma boa oportunidade. Baixe já o aplicativo Koki pelo link que vai estar nos primeiros comentários fixados. Assim que você baixar o aplicativo Koki, é só fazer o cadastro com o número do seu celular, utilizando o número do seu celular. Após você ter efetuado o cadastro, os R$ 6,00 já vão estar acreditados em sua conta. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo Koki. Bom, como é que funciona aqui a estratégia? Você vai caçar aqui um equipe. Eu já vi aqui, galera, outras equipes aqui. Se eu for aqui na Série B, você não vai achar essa opção. Essa opção aqui só tem aí nas melhores ligas. Eu achei essa opção aqui no ao vivo, beleza? E bom, galera, como é que vai estar funcionando aqui essa estratégia? Eu vou estar pegando aqui esses times aqui da Jamaica, a liga principal da Jamaica, para estar explicando para vocês. Vocês podem fazer aqui, galera, essa estratégia antes da partida começar. Eu aconselho vocês a aplicarem essa estratégia antes da partida começar. Essa estratégia vai ser para escanteios, mas é uma estratégia bem diferente aqui, galera, porque vai ser exatamente aqui. Você vai pegar aqui para nos próximos 10 minutos sair um escanteio, cara. Por que é que eu falei de você pegar ali no começo da partida? Que é bem muito mais assertivo. Então, analise a partida, certo? Aqui, no caso, parece que já saiu um escanteio. O mercado está fechado, certo? Vamos ver se saiu um escanteio aqui. Você já teria ganho, certo? Então, aplique aí no começo da partida. Aqui, no caso, está no ao vivo aqui. E eu achei só essas partidas aqui para explicar aqui, para pegar esse exemplo aqui para vocês. Aí, aqui, no caso, está dando aqui de 50 a 59 minutos para eu pegar um escanteio. Por que é que é interessante, galera, você pegar ali no começo da partida? Porque, assim, inicia ali a partida, 10 minutos de partida. Se você não acertar, se não sair um escanteio em 10 minutos, ali nos primeiros 10 minutos da partida, você vai pegar, vai dobrar a sua banca, certo? Ali vai fazer tipo martingueio para sair mais um escanteio. Para pegar aí, você vai pegar mais 10 minutos, sem mais 10 minutos para sair um escanteio. Porém, galera, você vai calcular ali da segunda entrada se você vai ter lucro ou não. Um exemplo, se você pegasse aqui essa entrada de 100 reais, certo? Você lucraria 50%. Se você perdesse esses 100 reais aqui, certo? Lembrando, faça de acordo com a sua banca a entrada para você não acabar aí tendo prejuízos aí, né? Calcule direitinho aí a segunda entrada para você não acabar tendo prejuízos. Então, galera, eu não estava dando para vocês verem direito aqui, ó. Aí, eu coloquei esse mais minimizado, tá? Para dar para vocês enxergar aqui direito. Então, o que é que acontece? Você pegando aqui uma entrada de 100 e você perde. Então, aqui no caso, a gente iria para a segunda entrada. Deixa eu ver aqui, de 200, será? Então, aqui se você entrasse na próxima entrada de 200, você iria recuperar só o seu valor investido na próxima entrada. Então, a gente iria para 300 reais, tá? Então, a gente iria entrar de 300 reais e você sairia no lucro aí de 50 reais, de 50%. Lembrando, calcule certinho aí as entradas para você não ter prejuízo aí, beleza? Na próxima entrada. Então, aqui você iria lucrar 50%, do mesmo jeito aqui. Você investiu 400, primeira entrada de 100, segunda de 300. Então, você iria lucrar 50%. Lembrando, trabalhe de acordo com a sua banca. Então, é mais ou menos assim que funciona a estratégia. É, eu no caso aqui nessa estratégia, eu faço até 3 entradas aí. E é muito difícil, galera, em 30 minutos não sair um escanteio, cara. É muito difícil. Botamos aqui para a tela normal, galera. Como eu estava falando, galera, é muito difícil em 30 minutos não sair um escanteio, cara. Ó, aqui você teria pegado vários greens aqui, ó. É, saiu aqui 7 escanteios na partida só no primeiro tempo, cara. Então, você teria lucrado 7 vezes, certo? Teria lucrado 7 vezes aí com essa estratégia. Muito top essa estratégia, galera. Por quê? Porque vai precisar ali sair um escanteio em apenas 10 minutos. E você pegando aí 3 entradas. É claro, trabalhando ali com martingueiro. Tipo, perdeu na primeira entrada. Segunda entrada, entra com martingueiro. Perdeu na segunda entrada. Terceira entrada, entra com martingueiro. É muito difícil, galera, você chegar até a terceira entrada, certo? É muito difícil. Eu posso dizer que é muito difícil você chegar até a segunda entrada, cara. Ali nos primeiros 10 minutos ali, você já bate o seu green, certo? Porém, às vezes acontece de você perder ali nos 10 minutos, certo? Pode acontecer também de você perder as 3 vezes, as 3 entradas, né? Se você fizer 3 entradas aí em martingueiro. Eu, no caso, faço até 3 entradas. Utilizando o martingueiro, a técnica do martingueiro, beleza? Então, é muito difícil, cara, você chegar até a segunda entrada e até a terceira. Principalmente até a terceira, né? Essa estratégia é muito assertiva, galera. Você analisando a partida, fazendo análise boa. Pegando ali na melhor partida, cara, você sempre vai ter lucro. O importante é você sempre ter lucro, certo? Vamos supor que você trabalha com uma banca pequena. Deixa eu pegar aqui a calculadora. E você trabalha com uma banca pequena, certo? Uma banca aí de 100 reais, mais ou menos, tá? 100 reais, mais ou menos. Você iria pegar aí entradas, galera, não de 100 reais. Você iria calcular aí o tanto que você iria pegar para não correr o risco de você quebrar sua banca, certo? Deixa eu, pelo menos, meus cálculos aqui. 5 reais está bom para você pegar uma banca de 100 entradas aí com essa estratégia. Porém, se você errar de 5, você já vai entrar de 15. 15 reais. Então, não entre de 10 se você tem uma banca de 100. Não entre de 10 reais, certo? Porque a segunda entrada você já iria para 30, certo? E a segunda entrada você iria triplicar. Eu acho que você iria para 90 aqui, pelos meus cálculos, se eu não me engano. Ou acho que você não iria ter mais nem banca. Então, aqui, você pegando uma entrada de 10 numa banca de 100, você iria perder 10, beleza? Iria para uma entrada de 30 reais. Vamos supor que você perde os 30, certo? Aí, você iria perder 40 reais e iria sobrar 60 reais aqui para você fazer a recuperação. Então, não daria, galera, para você recuperar o seu dinheiro, iniciando aí com a banca de 10 reais e operando de 10% da banca. Então, aqui, se a gente viu, você inicia de 10 para lucrar 50%. Vamos supor que você perdeu, tá? Você vai para uma próxima entrada de 30 reais. Calma aí, 30 reais. Vamos supor que você perdeu também. Aí, galera, vai sobrar 60 reais. Dentro desses 60 reais, você não vai recuperar o seu dinheiro. Você vai sair perdendo 10% de banca, tá? Como vocês estão vendo aqui, me dá um retorno de 90 reais ao todo, beleza? Então, calcule certinho aí para você não acabar tendo prejuízo. 5 reais, você perde, você vai para uma entrada de 15, tá? Então, agora, se você perder a segunda entrada, você perdeu 20 reais. Aí, você vai para uma terceira entrada, que, no caso, seria triplicar a banca. Deixa eu calcular aqui, mais ou menos, para ver quanto é que a gente iria entrar. Então, 3 vezes 15 iria dar 45. Então, você teria banca ainda para fazer a terceira entrada. Mas é muito difícil, galera, você chegar na terceira entrada. Até na segunda entrada é muito difícil. Então, é mais ou menos assim que funciona a estratégia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, galera, tamo junto. É nóis, é nóis.